O crente chora, o crente ora Ao ouvir a voz de mim é a palavra Na mensagem que é pregada Como a classe cristalina O poder de Deus invade A igreja e os obreiros Até a criança chora Minha vida é verdadeira O inverno fecha as portas Fechando as portas E os obreiros vão fugir É o poder de Deus Glória a Deus Glória a Deus Se você quiser sentir A mão de Deus Se abençoa a luz